Porque, sério, gente, chegou um momento, assim, que quando eu vi Kiara, hein, várias vezes no banheiro, né, quando eu vi ela vomitando e vendo que, tipo, ela nunca foi assim, me bateu, assim, aquela angústia, sabe, de... Poxa, posso perder ela. Oi, gente, quanto tempo, como é que vão vocês? Tá muito cedo, meu Deus, eu acabei de acordar e eu tô saboreando aqui a minha boquinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, gente, finalmente eu vim aqui pra fazer um vídeo, na verdade, bater um papo com vocês, que é quem acompanhou aqui os vídeos do mês de abril viu que tivemos vida, ou seja, vídeo todos os dias do mês de abril. E eu comentei no último vídeo liberado, a primeira semana de maio eu tiraria de folga, eu ia poder descansar, cuidar um pouquinho de mim, curtir mais as meninas, enfim, um pouquinho também da minha saúde, né. Só que, infelizmente, as coisas não correram como eu planejei, mas graças a Deus, nada foge do controle dele. E ele, assim, conduziu tudo e abençoou tudo, apesar dos altos e baixos, da correria aqui vivida desde o dia 2 de maio. E hoje esse vídeo é pra poder bater um papo sobre isso, que eu poderia muito bem ter liberado aqui algum outro tipo de vídeo, até das minhas brincando, mas eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo batendo um papo, compartilhando a realidade, do que eu vivi, de certa forma, eu tenho vivido até hoje. Então eu tô aqui de frente pra varanda, então a luz pode oscilar, mas assim, foquem mais na conversa. E eu decidi fazer esse maqui e fala, porque eu vou ter que sair daqui a pouco pra poder fazer uma revisão com as meninas, né, lá na doutora dela, na Vete. E aí eu falei, bem, eu vou aproveitar e gravar esse vídeo ontem pelo livro que eu tive aqui, sabe? Mas assim, a maquiagem vai ser a mais simples de todas. Já tem uma pessoinha aqui que vai fazer parte da ação desse vídeo querendo aparecer. Dá um olhado pro pessoal. Aí, pessoal, o que eu fiz com o meu cabelo? Faz parte. Coça, meninas e mamãe, não importa. E tô aqui com mamãe. Mamãe tá feliz que eu tô bem. Pô, deixa ela sem dormir, vovó, vários dias, semanas. Sofri muito, mas tô bem. Tô caindo de sono porque tá muito cheio. Eu vou começar, gente, com o corretivo aqui, esse daqui da Colos, colorido, leilá. Já tem resenha lá no blog pra vocês, tá certo? Pois bem, gente, vamos começar logo, né, conversar. No dia 2 de maio, logo de manhã cedinho, eu acordei com a surpresa. Que a área estava simplesmente tossindo, como se estivesse engasgada com alguma coisa. E aí, eu busquei ficar olhando ela, liguei pra Vete. A Vete falou assim, vamos aguardar porque isso é sinal de que ela quer vomitar. Engolei alguma coisa. Então, só tem que ir aqui em casa, gente, a gente tem o maior cuidado. Não deixar nada exposto pra não poder, né, elas ingerirem, tá? E virem a causar algum dano na saúde delas. E Suzana estava indo pra um congresso. Ela estava embarcando, chegando lá. Ela me deu todo o suporte pelo WhatsApp, via ligação, mensagem o tempo inteiro. Mas na clínica dela, dois veterinários, né, que ela tinha colocado e tal. Então, assim, teria suporte caso eu precisasse. Agora eu vou utilizar, gente, essa base fluida da Ádico. Eu tô só lá, ela é tonalizante. TPS 40, minha coa árvore tem efeito mate. E logo no final da manhã, Kiara, assim, vomitou. Agora não saiu, assim, alimento. E Kiara, aquela cachorrinha, gente, que se alimenta super bem. Dificilmente ela vai ficar sem comer ou é de passar mal. Assim, de coração, ao longo desses anos que eu tenho a Kiara, desde 2012, eu vi que a Kiara passasse mal, ficar ruimzinha, foi na recuperação da castração, ficou sensível. E só, sabe? Ela é ótima. Então, assim, ela é muito tranquila e ótima de boca mesmo, saúde. Graças a Deus, não tenho, assim, o que falar dela. Então, isso já me deixou, né, com o zóio bem arregalado e com aquele reciozinho. Aí, tudo bem. Kiara vomitou daqui a pouco. Kiara vomitou novamente mais tarde, mas a tosse cedeu. Ela só ficou tossinha no início da manhã. Eu liguei pra Venti. Aí a Venti chegou e falou assim, olha, o que que ela comeu de diferente e tal? Aí, essas coisas. Eu fui relatando. A única coisa que entrou diferente aqui foi a ração dermacofante que eu comprei, da Royal Conant, por conta de coceira, de alergias mesmo que elas têm, por conta de sensibilidade da pele, que você já sabe, doutora. E os petiços que ela comeram que chegaram da box petico, né, que eu dei alguns, tem ainda dois ou são três aqui guardadinhos. Ela falou, bem, pode ter sido algum alimento que fez mal e tal. E ela não reagiu muito bem porque elas não são de comer isso. No máximo petiço que eu dou aqui é aqueles que vocês já sabem, que são mais, assim, puxados, palinha natural. Ela mandou ficar de olho. Logo depois, ele arrea, né, depois do segundo episódio, vômito. Começou a ser a ficar pastosa e aí foi piorando. Dia após dia, só tem que nesse primeiro dia, ela já me recomendou eu dar pra ela a medicaçãozinha pra poder ajudar nos vômitos, né? Tem que ela continuou. Então, ela falou assim, olha, suspende ração. Usar agora o corretivo da vôde, tá, gente? Cor da pele mesmo, cor. Já tem resenha lá no blog, vocês conferem. Suspende a ração. Seca todo alimento e busque dar as verdurinhas, né, cozidas pra ela. Frangozinho, cozinhado, sem tempero nenhum. Com água mesmo. Também ela mandou passar a chapa sem nada também, foi uma opção que eu dei. E aí, observar pra mim se ela ficava melhor. Fizemos isso e começamos a dar pra ela. Só tem que as outras, né, começaram a observar. E lembrando que no segundo dia, que a Kiara apresentou esses primeiros episódios, a Nala começou também, com um pouquinho de tosse e vomitou. Mas aí, normalizou rapidamente. Porque eu dei uma medicação só, entre as que a Kiara já tava ingerindo. Aí, ela indicou também probiótico, que eu não tinha aqui em casa. Então, eu fui comprar da Vitimia. Inclusive, achei outra marca tão boa quanto. E comecei a utilizar e deu resultado. Depois eu compartilho com vocês resenha. E daí, pra poder melhorar a flora intestinal, tá, gente? E vou cozinhando, porque ela já tava tomando um pavô. Só tem que, tipo, as fezes de Kiara e de Nala amoleceram por conta da alimentação humana. Que elas não são de comer, tá, gente? Eu faço, às vezes, uma verdurinha, de uma frutinha. Mas, assim, comer mesmo e com arrozinho, não, elas não são. Então, as fezes ficaram, assim, moles, moles. Eu acabei dando passura e pamele durante esse tempo, além da ração, né? Pra elas duas lembrando que Kiara ficou só nessa alimentação mais natural. Por conta mesmo do que a Vete pediu. Agora eu vou vir com pó, esse da Vult, o tom mais claro. Que já tá, né, gente? Aqui, ó. O resto, no resto. Eu uso demais ele. Então, acabei dando esse tipo de alimentação pras outras. Só que as fezes ficaram moles. E aí, eu busquei maneirar um pouquinho da passura e ir pra mele. E, claro, que elas amaram, né, gente? Um alimento super diferente, saboroso. Nem se comparam. Tanto que Nala e mele e tal tiraram até um pouquinho o foco da ração seca. E a gente passou a dar menos, né? Porque não era isso o objetivo. A gente viu que elas estavam realmente empolgando em alimentar com essa alimentação mais natural. E aí, a SES começou a melhorar. Quando você introduzir a ração seca, voltar e tal, né? Estimular. E, de uma vez ou outra, o alimento que Kiara tava comendo. A SES continuou mole. Mole, mole, gente. Ela chegou ao ponto, sério, gente. De, assim, ela passava o dia, né? Assim, manhã, em estar tranquilazinha. Mas, assim, final da tarde, à noite, à madrugada inteira, ela começava mais vezes no banheiro. Era incrível. Eu e minha mãe, assim, nos revezávamos. Levantando, pegando cocô. Porque elas utilizam o pipidóleo, vocês sabem. Então, tipo, Kiara ia, às vezes, no banheiro, gente. Três vezes, duas vezes, em questão de uma hora. E, às vezes, eu pingava a rotinha, o cocôzinho dela. Porque ela dava vontade, né? Porque quando a gente tá com um intestino ruim, é assim mesmo. A gente vai achando que vai fazer muita coisa. Não faz nada, mas vai. E a bichinha, toda hora, ficou toda assadinha. Nem limpar mais, eu tava. Então, eu tava limpando com a flanelinha e tal. Bem maciezinha, bem de leve. Quando eu via que sujava, quando eu não via, eu nem limpar. Pra evitar que tá agredindo ela. Eu fazia higiene também só com água. Porque é importante pra poder manter. Ela limpia longe de bactéria nenhuma. Aquela parte anal. E ela aí fazia. Então, assim, gente. Morri de dor. Sofri junto. Dia 4, a Vete viu que, tipo, ela não tava melhorando. E eu sou assim, gente. Sério, eu só me desespero mais. Porque eu sei que Deus tá no controle. Então, eu descanso. Mas a gente que é mãe. Quem é mãe humano. Quem tem um animalzinho. Cuida realmente como o filho. Mesmo sabendo que é animal. Eu costumo dizer que não nasceram animais. Mas nasceram pra mim. Então, assim. A gente fica tenso. A gente preocupa. E como que eu já perdi três. E menos de humano. Tipo, eles são muito frágeis. Muito sensíveis. Então, é muito fácil vir a óbito. Entendeu? Então, isso meio que gera um certo desespero. Atenção. Então, tudo isso. Eu passava pra Suzana. E ela acompanhando tudo. Até que ela falou assim. Olha, é interessante. Ela vai fazer exame. Daqui elas estão vermificadas. Certo. E eu falei. Então. Elas vão vermificar agora dia 14 de maio. Mas tá tudo ok. Um dia. E os últimos exames de sangue. Eu falei. Acho que tem mais de seis meses que elas fizeram. Então, vai fazer. E aí, o que que eu fui? Fui levando a clínica. Lembrando que Chiara, tá? Nala tomou o primeiro dia que ficou ruim. A medicação. Depois ficou boa. Então, suspendi. E ela ficou ótima. Mas Chiara continuou. O probiótico. O medicação própria pra vômito. E uma outra. Pra poder melhorar essa questão dela. Potencializando a questão intestinal. Eu vou agora corrigir a sobrancelha. Esse do. Já tá no resto do resto. Tá com o tem um grama que é bem antiguinho. Que eu amo. Então, eu levei lá pra poder fazer o exame. Chegou lá. Um veterinário que tava no lugar. Inclusive, gente. Gostei muito dele. Ele faz atendimento somente particular. Ou seja. Ele tava atendendo lá na clínica. Pra poder ajudar. Suzana. Porque eles têm essa parceria. Mas ele faz atendimento particular, tá? Caso alguém tem interesse. Eu vou deixar os dados aí. Pra vocês. Na descrição do vídeo. Também no final do post. Dele e da clínica de Suzana. Caso alguém seja aí de salvador. E ter interesse. Tinha um. Cheguei lá. Levei as duas. Relatei tudo que tava acontecendo. Desde o início. Falei que eu tava falando com Suzana. E que já por todas as tentativas. Elas não melhoravam. Ela, né. Kiara especificamente. Mas acabei levando. Nala também. Vou poder fazer esse exame. Porque eu fiquei com receio, gente. De depois voltar. Nala ficar ruim. Já que Kiara já tava há tantos dias. Entendeu? Isso foi o desencargo mesmo de consciência. Ele fez um batalhão de exame. Pra vocês terem ideia. Só a consulta de Nala e Kiara. Que foi cobrado na verdade. Só consultar. Mas os exames de sangue. Deu quase 500 reais. É, né gente. Mas é aquela coisa. A gente tem os vestidos. Não pode medir esforço. Eles não pediram. Pra vir ao mundo. Nem pra gente ter. Então que a gente tem. A gente tem que dar o melhor. Pelo menos é isso. Que eu penso. Que eu acredito. E que eu espero que vocês também. Agora eu vou vir com esse brown. Aqui drama. Na cor deep brown da Mibin. Pra poder deixar aqui. Os pernos no lugar. Já dá uma certa cobertura de cor. Fiz esse batalhão de exame. Ele sugeriu manter a alimentação mais natural. Com as verdurinhas. Legumes. Basicamente Kiara. Pra Nala. Como ela já tava ok. E tal. Não precisava. Sugeriu também adiantar o verme full. Porque ela poderia estar com alguma verme. Mas que em termos de medicação mais forte. Como antibiótico e tal. Irei aguardar. Saiu os exames. De sangue. Pois bem. Quando eu saí de lá. Já fui pro mercado. Comprar novas frutinhas. Pra Kiara. E pras outras também. De certa forma. Vou usar agora essa sombra. Tá gente. Iluminadora da MAC. A cor nylon. Já quebrou aqui várias vezes. E tal. Vou botar aqui no cantinho. E no arco da sua seita. Saí. Fui comprar tudo. Que ainda precisava. Inclusive probiótico. Que os meus já estavam acabando. Posso comprar. Vim pra casa. E minha mãe me ligando. Relatando que Kiara tá ganhando toda hora. Minha mãe chegou até a chorar. Em uma das reações. Que ela me fez. Que ela tava preocupada. Porque Kiara tava indo várias vezes. E ela notou até que saiu um pouquinho de sangue. Enfim. Imagina como é que eu não fiquei. Comecei a chorar. Mas depois. Primeiro eu dei forças. Minha mãe tava e vinha orando. Aí eu decidi ligar. Lá na clínica. Pra poder. Né. Saber. Se o pessoal. Saber me dizer. Se. Já dos exames. Que ela fez. Gente. Eu vou pegar essa palitinha aqui. Que é um quarteto de sombras tutuca. Que é passando o blanche da tráquita. Marronzinho aqui. Pra marcar um pouquinho o côncavo. E aqui. Passar na pálpebra. Móvel. Bem simples mesmo. Só pra dar um pouquinho de profundidade. Liguei lá na clínica. E aí quem atendeu. Foi Nis. Que é uma das recepcionistas lá da clínica. Ela falou assim. Nossa. Já ia te ligar. Pra poder falar do exame. Que saiu do veterinário. Querem falar com você. Eu falei. Ah tá. Passe pra ele. Nis. Aí ela foi. Passou né. Claro. Pra não poder falar com ele. E ele falou que o exame tinha chegado. E tal. Que tava tudo ok. Não deu nada né gente. Graças a Deus. Os exames dizem que ele só deu imunidade. Um pouquinho baixa de que era. Mas também né. A gente convenhamos. A bichinha tava já há dias. Nessa alimentação. Ruindo o estômago. Enfim. Toda cargada a minha bichinha. Dar isso né. Pra mim já foi assim. Uma glória. Uma benção. E aí o que que eu fiz? Desliguei o telefone. Agradeci muito a Deus. Chorei emocionada. Porque né gente. A obra de Deus mesmo. Por um lado. Eu fiquei muito feliz. De não ter tido nada. Delas estarem bem. Tanto Nala como Chiara. Mas do outro. Poxa Deus. O que 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 tá acontecendo? Por que esse mal estar todo? Por que isso tudo? E sério gente. Toda mãe que tem um filho. Ou seja ele humano. Né. O canino. A gente não tem como. É difícil seguir a vida adiante. Com um bichinho. Um filhozinho doente. Sabe. Então assim. Eu realmente. Visto a camisa de mãe pet. Sofro junto. Então eu pausei tudo. Não atualizei o Instagram. Não atualizei os e-mails mesmo. Inclusive com relação. Empresas mesmo. Trabalho. Eu dei uma pausa. E expliquei o que tava acontecendo. Porque eu não tava com cabeça pra fazer nada. Então muito menos gravar vídeos. Só o que não parou foi o blog. Que manteve a atualização de domingo a domingo. Que acompanhou o Viu Esportes. Mesclando entre beleza. É pets com estilo de vida. Mas sempre assim. Um dia pets. Outro dia outro assunto. Depois pets. Né. Sempre assim. Quem acompanhou o Viu. Então não foi fácil pra mim. Mas foi algo que eu fiz com muito carinho. Graças a Deus. Deu certo. O blog cresceu bastante. Em termos de acesso. Depois eu vou falar disso assim com vocês. Vim pra casa. Trouxe as frutinhas e tal. Que eu havia comprado. Pras meninas comerem. E aí compartilhei com minha mãe as boas novas e tal. Que o exame não deu nada. A única orientação que o veterinário deu foi. Né. Não ia passar medicação nenhuma. Porque não deu nada nos exames. Nenhuma vermezinha. Mas que era interessante eu antecipar o vermifugo. E mudar. Porque quem acompanha o canal. Sabe que eu dou sempre o endogarde. Eu dei outras marcas líquidas. Quando eram tipo bebês. Então já na fase adulta. Dou sempre o endogarde. Porque é o único combate vermes do coração. Mas é importante né. A gente tá mudando. Às vezes. Só tem que eu nunca dei importância. Porque nos exames nunca deu nada. Nenhuma vermezinha. Então eu vi que eu tava no caminho certo. Mas a orientação que eu recebi foi. De tá modificando. Comprei outro. Foi até aquele grontal de carne. Pra poder dar pra elas. E aí liguei. Passou os anos em seguida. Relatei o que tinha acontecido. Sobre os exames e tal. Ela virou pra mim e falou o seguinte. Que era. Que é uma linha de sofrá. Vem ver gente. Siga essa orientação aí. Pra ver se melhora. Eu falei eu sou. Mas é porque elas já estão com essa alimentação. Eu vou dar então remédio de ver. E pra ver. Ela falou não. Remédio de verme. Você pode dar se quiser. Mas se não. Você pode segurar. Até dia 14. O que que eu fiz? Então fui aguardar até dia 14. E fiquei com essa alimentação. Só tem que. E a Ara continuou com esse problema. E a gente botiza essas duas máscaras da Clinique. Tem resenha lá no blog. Essa daqui é de volume. E essa outra. Os nomes é essa daqui. É High Impact High Lens. Tá? High Lens eu gosto de passar na parte de baixo. Nos cílios inferiores. E a outra nos cílios superiores. Então assim. Eu falei. Ô sou. Mas eu tô preocupada. Que ela tá assim. O que que eu posso fazer demais? Tá lá. Ó. Vamos aguardar hoje. Pra ver se tem uma melhora. Né? E aí introduzir água de coco. Tá gente? De uma qual alimentação natural. Que eu esqueci de mencionar. Mas foi introduzida. Água de coco. Então eu dava na seringa. Porque elas não só de tomada. Tomaram água de coco. Muito menos que a Ara. Então eu tive que dar na seringa. Mas a Ara amou. A água de coco tava docinha. Então ela tomava. Eu dava assim. Médio um coco por dia. Eu tirava. Na verdade minha mãe abria. E aí. Eu ia colocando na seringa. Dando pra ela. Pra ela poder ficar hidratada. Porque assim. Eu vi ela poucas vezes tomando água. Mas minha mãe via. Mas eu queria vir. Sabe? Como eu não via. Eu ia estimular a água de coco. Hidrata, né? Gente. É vida. Ainda mais quando tá com essa questão de. Vomitando. Fezes mole e tal. E aí gente. Lembrando que quando eu fui fazer. Esse exame de sangue. Os vômitos cessaram. Entendeu? Por isso que Suzana e o veterinário. Recomendaram. Seguir. E aí. A única modificação. É dar o verme fogo. Se quiser. Se não. Dia 14 mesmo. Graças a Deus. Né? Tava só com a diarreia. Várias vezes ao dia. Ela pediu pra eu poder sempre revezar. Entre 3 legumes. Tipo 3 herdurinhas. Além da proteína. Que era o frango. Se não o peixinho. Mas eu acabei dando o frango mesmo. Deu dia seguinte. O quadro. Não melhorou muito. Né? Continuou fazendo cocô. Várias vezes. Tanto que eu e minha mãe nem pra encontro mais na igreja. A gente foi. Deu uma pausa mesmo. O bicho pegou. Minha gente. Sério. Sabe o que que é? Você acordar. Você dormir. Tentar dormir. E aí. Em uma hora. Você acordar 3, 4 vezes. E a bichinha não incomodava. Quando eu acordava. Às vezes já tinha um cocô. Dois. Minha mãe também. Não incomoda em nada. Né gente. Os bichinhos. Né? Não fala. Vai lá. Faz o negócio. Tem que adivinhar. Que ele tá sentindo bem. Porque realmente não incomoda. Incrível. Como eles são caladinhos. São anjos mesmo. Viu? Incrível. A gente já dá um grito. Já paralisa todo mundo. Pelo amor de Deus. Dô. Né gente. Ninguém merece. Enfim. Liguei pra Suzana. Ela foi. Me orientou. Olha. Então pra gente poder combater isso daí. Você vai entrar. Com duas tipos de medicação. Já que não deu assim. Verme. Seção vai da dia 14. É importante a gente combater. Essa questão da fezes. E do vômito. Porque assim. A gente diminuiu. Mas no dia seguinte. Ela voltou a vomitar. Tipo uma vez. Né? Então ela passou a medicação. Além do probiótico. Da alimentação natural. Que a cara começou a tomar. Um antibiótico. Que foi pra poder. Ajudar com relação. Essa questão mesmo. De vermes. E deu também. Uma outra medicação. Que foi pra. A questão de úlcera. Gastrite. Que nada teve uma vez. Então poderia ser. Que a cara estivesse com esse tipo de problema. E passou também. Uma outra medicação. Que foi com relação ao vômito. Pra poder inibir. Né? Ajudar ali o suco gástrico. Que a cara começou a tomar. Esse negócio aí gente. Em questão de 24 horas. O quadro melhorou totalmente. Vômitos desapareceram. Glória a Deus. A diarreia dela também. Começou a melhorar. Ela demorou muito. Quando ela tomou essa nova medicação. 3 nova. Ela levou cerca de que. Ela tomou. De manhã. Ela não fez cocô no mesmo dia. Ela veio fazer no outro. E deu suco. Até quanto tempo. Pode ficar sem fazer o cocô animalzinho. Ela botou pra mim. 48 horas. Eu falei. Ah tá. Que já tá dando 24. Já tô preocupada. Mas aí. Chegou a dar um horário assim. Que a arinha foi. Minha gente. Fez. Uma arruma. Que deu até medo. Que eu falei. Não. Não é possível. Se eu não tivesse aqui. Eu ia falar que alguém fez lá. Um ano. E falou que foi a Chiara. Vou usar agora esse bronze aqui. Esse do Davos. Também tem resenha lá no blog pra vocês. E eu costumo misturar. Os dois. Então eu vou usar. Pra fazer o contorno e pra blanche. Então o cocô dela. Vocês percebem. Tipo. Já mudou a estrutura toda. Graças a Deus. Fiquei assim. Mega feliz. E ela melhorou assim. Gente sério. 100%. Eu ainda falei depois. Ah. Se soubesse. Eu teria dado. Pra ela. Esse antibiótico. Essas medicações. Antes. E o porquê. Meu Deus. Só pra não ver ela. Tô agoniada. Sofrendo tanto. Ela falou. Mas a gente. Precisou fazer os exames. Acompanhar direitinho. Pra não poder ultrapassar a etapa. Suzana é muito certinha. Gente. Tem hora que eu li pra ela. Tô agoniada. Ou eu sou. Não é bom já. Isso não sei o que lá. Não. A gente tem que fazer o exame. A anamnese direitinho. Isso que é importante. Você levar lá no médico. E tal. Pra ele poder olhar. Avaliar. E é importante também. A gente fazer um exame. Pra ver realmente. O que que tem. Pra não ultrapassar. Ou seja. Ela é muito correta. Sabe. Agradeço a Deus. Todos os dias. Por ter colocado ela. Né. Em minha vida. Melhorou o quadro. E aí. Gente. Foi. Só melhorando. Melhorando. E que o tratamento. Durou. Muitos dias. Ela mandou continuar. Com 15 dias. Diz a medicação. Aí. Eu ainda pensei em voltar. Né. Vim aqui atualizar vocês. Mas. Eu queria ver ela completamente bem. Até pra poder compartilhar com vocês. Como alertar. Porque muitas vezes. A gente tem um bichinho assim. Gente. Eles não falam. Sério. Então é importante. Ficar de olho. Pra poder perceber. Quando o bichinho realmente. Precisa de sua ajuda. Inclusive. Depois. Eu vou gravar um vídeo. Com dicas. De como vocês saberem. Que tipo. O bichinho não tá bem. Né. E o que vocês podem fazer. Pra poder dar esse socorro. Pro animalzinho. Podem ficar de olho. E no canal. Que eu vou trazer pra vocês. Quanto antes. Gente. Agora eu vou passar esse batom aqui. Líquido mate. Da Tracta. No de 04. Aí não vai dar. Pra eu poder continuar falando. E aí eu já volto com a maquiagem finalizada. Pra eu poder terminar esse bate-papo com vocês. Tá bom? Então assim gente. Continuando o nosso bate-papo. Algo que eu esqueci de mencionar pra vocês. Assim que foi feito o exame. De sangue nas meninas. O exame orientou. Porque eu relatei pra ela. Que a sede estava muito moda mesmo. E que eu achava que tinha a ver com a alimentação natural e tal. Ele substituir no caso. As verdurinhas. Ou seja. A comedia humana mesmo. Caseira que eu estava fazendo pra ela. Eu sugeri aquele matado. Propo pra problemas intestinais. Da Royal Canin. Que é uma mata bem grande. Então ela me orientou. Eu dar aquela lata assim. Durar em torno de um dia. 24 horas ou 48 horas. 48 horas. Esses dois dias. E pra eu poder dar em pequena quantidade. Porque ela é bem nutritiva. Bem saudável. Então eu comprei. E dei no caso. Pra Kiara. A noite. Porque ela orientou eu dar a noite. Duas colheres de sopa. Rasa. A noite. E aí em meio dia. Só dá pra ela misturada com a ração. Molescer e tal. E foi fatal. Então ela voltou a alimentar. Importante gente. Ela quando começou essa alimentação caseira. Desde que ela teve esse problema. Iniciou. Na verdade foi. E recebi essa orientação. De 10 tipos de alimentação pra ela. Ela tava se alimentando pela manhã uma vez. E a noite tá. E ela é de se alimentar. Duas vezes ao dia. E as duas meninas aqui. De duas a uma vez. Mas eu boto. Ela não quer. Elas não querem. Então eu não fosso. Então tudo isso contribuiu. E graças a Deus. Elas não perderam o amor pela ração. Não. Não. Já estão todas se alimentando de ração seca. E Kiara chegou a consumir duas ratas. Ou seja. Quatro dias somente. Depois só a ração seca. Ela voltou pra pá. A alimentar. Do jeito que ela se alimenta. Que ela é muito boa de boca. Graças a Deus. Então assim. A felicidade me invadiu. Uma gratidão enorme. Porque sério gente. Chegou um momento assim. Que quando eu vi Kiara. E eu várias vezes no banheiro. Quando eu vi ela vomitando. E vendo que tipo. Ela nunca foi assim. Me bateu assim. Aquela angústia sabe. De poxa. Posso perder ela. Mas graças a Deus. Deus cuidou de tudo. Eu me agarrei a ele. Orei muito a ele. Dependi muito dele. E ele guiou. Cada um dos passos. Dos exames. De tudo. E graças a Deus. Hoje Kiara está assim. 100%. Sabe. Vou ter o veredito mesmo. Hoje na consulta. De revisão. Para poder saber. Como é que está tudo. E para poder ver. Inclusive. A suculite dela. O que é isso? É porque Kiara tem. O rabuzinho. Que eu tenho gravado. O vídeo depois para vocês. A suculite dela. Que é. A parte da secreção. Da. Como que eu vou dizer? Anão. Acabou acumulando. Porque quando a gente. A gente está na colula. E ficou bem grandinho. E aí como ela tomou antibiótico. Ajudou a secar um pouco. Mas eu achei que não diminuiu tanto. Que já era o esperado assim. Que iria diminuir. Mas aí nessa revisão. Que Suzana vai avaliar. Inclusive a possibilidade de operar. Porque assim. Ela tem rabuzinho. E para mim. Se ela pode vir a ficar. Com esse problema de novo. Inchando. Inflamando. Eu prefiro. Fazer a cirurgia. E retirar. Mas Suzana é toda assim. Do contra de cirurgia. Só em último caso. Mas eu quero o bem estar dela. Entendeu? E comparado a outras cirurgias. É uma cirurgia simples. E antes que alguém me pergunte. Marló. E você não faz. A limpeza da glândula. Nava e tal. Não gente. Não gente. Não. Não. Não é indicado. Minha vete. Não sugere. Se vocês forem ver artigo. Também não é sugerido. Porque quando você começa a retirar. Para você já apertar. Ali você cria um estímulo. Então a produção. Vai aumentar. É igual espia no rosto. Se você fica retirando. A tendência é aumentar. É vir a produzir mais cedo. E vir a piorar tudo. Então essa não é. A melhor atitude. De forma nenhuma. Tá certo? Então é isso gente. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. E esse foi o motivo. Do meu sumiço. Aqui do outubro. E lá do instagram. Porque realmente eu fiquei muito desmotivada. E isso era o que eu queria falar com vocês. Eu queria também conversar. Sobre outras questões. Referente assim. Ao próprio YouTube e o blog. O blog hoje em dia. Tá sendo atualizado domingo a domingo. E eu estou amando. Porque lá eu tenho a liberdade de expressão. Muito maior eu sinto do que aqui no vídeo. Porque aqui no vídeo. Eu tô buscando me limitar. No máximo 10 minutos. Exceto esse vídeo. Que é tipo uma aqui e fala. Então fica longo mesmo. Ou vídeo com prinhas recebido. Fica maior. Mas eu tô tentando diminuir. Pra não poder prender vocês. Por tanto tempo. Porque eu tenho muito respeito por vocês. Que me assistem. Sabe o tempo que vocês dedicam aqui me assistindo. Então por esse motivo também. Que eu vim gravar esse vídeo. E não liberei qualquer um outro. Eu falei não. Eles, elas merecem saber o que tá acontecendo na realidade comigo. E merece esse vídeo sincero. De coração aberto. Expondo esse momento que eu vivi nesses últimos dias. E poxa, Loi. Porque você não gravou nenhum snap. Nenhum stories lá no Instagram. Avisou nem nada. Até pedindo pra gente estar orando. Ou compartilhar. Porque gente. Eu aprendi. Depois das minhas últimas experiências. Eu vivi com meus animais. Sempre aqui compartilhando com vocês. De me guardar um pouquinho. Sabe? Porque eu não consigo ser completa. Sabe? Com vocês. E com elas. Então eu preferi cuidar delas nesse momento. Amar a Deus por elas. Principalmente pela Kiara. Que durou por mais tempo. Esse probleminha. Então eu achei melhor. Ainda mais quando eu sabia o que estava acontecendo. Então eu poderia ser surpreendida. Entendeu? Então assim. Não me leve a mal. Eu considero vocês amigos e amigas virtuais. Mas realmente. Eu precisei desse tempo. Então particularmente. Não sei como é que eu vou fazer agora. Se eu vou liberar dois. Três dias por semana. Vou ver a minha rotina direito. Porque assim gente. Eu preciso falar algo aqui muito sério com vocês. Quando eu comecei aqui no Youtube. Foi por prazer e por hobby. Assim como o blog. Então ainda hoje é. Tem uma pessoinha aqui. Querendo falar com eu gente. Vou continuar a conversa com vocês. Ela gosta de ouvir mamãe falar. Entendeu? Coisa linda. Gelosa. Mãe. Mãe ama demais. Mãe tem gratidão. Transbordando pelo coração. É minha filha. Aqui de louco. Para que apanha. É minha boneca. Aqui é minha loura. Coisa linda. Minha mãe. Né mãe? Vai. Você está animada com a minha volta a gravar? Estou não. Mãe agora vai dar atenção toda para vocês. Nem sei exatamente o que eu estava falando. Mas é complicado quando tem uma pessoa. E é coisa linda dessa assim. Para você abujar. Porque beijar assim. Meu beijinho. Atualmente. O blog, gente. Eu estou ganhando praticamente o que eu ganho aqui com o Youtube. O Youtube necessita de. Como que eu vou dizer? Um suporte muito maior comparado ao blog. Eu acho. Tipo, hoje em dia. O tempo que eu gasto gravando. Eu gasto o dobro. Editando vídeos. Sabe? Porque o computador trave. E por aí vai. Então assim. É por amor mesmo. Pode ter certeza que se hoje eu continuo com o canal. É com o blog também. De certa forma. É porque, antes de tudo, é amor. Até porque é prazer. Querendo ou não. É um trabalho. Atualmente. Mas é algo que eu faço por amor. Que a minha intenção principal é ajudar. Ou seja, de alguma forma. Motivar positivamente. Então se eu consigo isso. Já está maravilhoso. E pelo feedback que eu recebo de vocês. Inclusive por e-mail. Isso já me diz tudo. Sabe? Tipo, que eu estou no caminho certo. Mas eu queria pedir vocês o seguinte. O Youtube não está mais avisando quando tem vídeo novo. Então só quando você clica no sininho. Fora disso. Ele só envia notícias. Avisos. Na verdade. Notificações para vocês. Em momentos ocasionais. Em alguns vídeos. Então para vocês assistirem todos os vídeos. É importante vocês clicarem no sininho. Para poder vir e assistir o que eu libero aqui. E isso de certa forma. Preciso ser sincera com vocês. De coração. Tem me desmotivado um pouquinho. Porque assim. São mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Graças a Deus. 100 pessoas. 100 coraçãozinhos. Um mano batendo. Pulsando. Que realmente tem prazer em assistir meus vídeos. E a maioria das visualizações. Hoje dos vídeos. São de pessoas que não são inscritas. Ou seja. Que estão acabando de conhecer. E acabam se inscrevendo. Tem que ativar o sininho. Se não. Não vai ser avisado. E não vai assistir os vídeos. Entendeu? Vai achar que eu abandonei o canal. Não foi bem assim. Vocês não estão recebendo avisos. Que tem vídeo novo. Então isso desmotiva. Que é algo que você faz com amor. Com carinho. E tem dedicação. Não vou abandonar o canal. Não. Não estou dizendo isso. Certo? Se Deus me pedir. Porque se Ele me pedir. Gente. Eu largo. Eu largo. Feliz. E com relação a minhas meninas. São prioridades. Na minha vida. Se elas não estão bem. Eu não estou bem. Então se eu não estou bem. Eu não consigo. Sabe? Botar o canal pra funcionar. As redes sociais. E nem o blog. O blog eu consegui. Com misericórdia de Deus. Porque já tinha tudo fotografado. E os posts já estavam prontos. Senão ele teria travado também. Mas isso faz parte desse trabalho meu. Como influenciadora digital. Se eu não estou legal. Eu não tenho como as coisas fluir. E eu não quero ser uma pessoa falsa hipócrita com vocês. Se eu não estou bem. Eu não quero passar o que eu estou. Porque eu não estou. Agora eu estou transbordando de gratidão. Gratidão a Deus. E gratidão por ter vocês na minha vida. Me acompanhando. Se inscrevendo aqui. Ou seja. Fazendo parte da família Alice. Mesmo com esses dias eu sumida. Tá certo? Vocês podem ver que nem a capa do YouTube modifiquei. Sem nem tempo eu tive de organizar tudo com a design. Para ela poder preparar. Mas já já vai ter uma nova capa bonitinha para vocês. Porque caso vocês não tenham reparado. Que eu acho muito difícil. Eu estou com um novo visual. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês. Falando sobre essa mudança. Por quê? Porque foi um sonho para mim. Eu sempre sonhei ter um cabelo dessa cor. Então eu vou gravar um vídeo completo. E compartilhando tipo o que eu estou usando. Mas é isso. Eu falei demais. Mas é porque eu estava com saudade. E eu precisava ter esse encontro online. Virtualmente. Com meus amigos e minhas amigas virtuais. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês. E não esqueçam de acionar o sininho. Para poder não perder mais nenhum vídeo. Aqui no nosso cartão virtual. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.